Vamos dançar! E carvulhar na palma da outra mão Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Nossa riqueza agora nasce com o cigarro Felicidade, prato cheio sobre a mesa Aguarda e corta pra matar a sede E um gatinho laçando o pé debaixo da rede Fugando em lenha, preparando a macaxeira Já botei água pra beber nessa chaveira Tem cafezinho no café de requeijão E carvulhar na palma da outra mão Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor Meu Deus, a gente vai vivendo assim Eu cuido de você, você cuida de mim Meu Deus, o nosso canto tem valor E a maior riqueza é cuidar do nosso amor